A sala do trono, que é representada ali em Apocalipse 4 e que monta o palco para Apocalipse 5, que nós vamos ler, é um lugar perigoso, é um lugar de glória, é um lugar onde muita gente quer estar, mas irmãos, poucas coisas são mais perigosas do que a sala do trono de um rei, de um imperador. Você lembra de Neemias, quando ele se apresentou triste diante do rei, porque o seu coração estava moído e o rei disse, você nunca esteve triste, por que você está triste hoje aqui? E ele disse que temeu muito, porque o trono do rei, aonde está a corte do rei, tudo isso representa o poderio, a majestade, a força, a beleza, a soberania daquele rei. Então você não pode ter alguém ali que esteja triste ou chorando, a menos que seja um inimigo vencido, a menos que seja alguém que esteja recebendo a justiça do rei, debaixo do pé do rei, todos tem que estar ali expressando a glória e a majestade daquele rei. E se é assim com reis humanos, imagine aquele trono, aquela sala do trono ali, aonde está o trono que rege toda a criação e todo o universo. O conceito de trono é tão importante no livro do Apocalipse, disse que a palavra aparece 38 vezes, só no capítulo 4 e 5, ela aparece 17, quase a metade, para você ver como o autor está preocupado em embasar tudo o que vai acontecer. Da mesma forma, a palavra digno, ela aparece sete vezes no livro todo, cinco vezes, cinco vezes, está no capítulo 4, uma e quatro no capítulo 5. Porque é outra palavra bastante importante. Isso nos leva então a pensar sobre o culto, sobre a adoração, porque é o que você vê no capítulo 4, que depois você poderá ler, ou talvez você esteja lembrando agora. As criaturas que estão ali, os seres viventes, junto com os 24 anciãos, começam a entoar louvor àquele que está sobre o trono. E uma coisa inesperada, eles falam, santo, santo, santo é o Senhor. O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será eternamente. Essa é a situação. Você está vendo? Aqueles seres que criam em nós temor, aqueles seres que nos deixam tremendo, eles adoram a Deus. Eles se curvam diante de Deus. Os 24 anciãos, que geralmente são entendidos como representações celestiais do povo de Deus, da igreja de Cristo, eles atiram suas coroas, eles fazem a mesma coisa. Santo, santo, santo. Não é bom quando a gente canta um hino como o hino, santo, 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 um dos mais tradicionais? Quando a gente canta um hino lá na igreja, um domingo de manhã, para mim, já é assim há muitas décadas. Que coisa maravilhosa. Mas eu acho que a gente não está entendendo bem. O saudoso R.C. Sproul dizia que o nosso problema é que Deus é santo e nós não somos. Nós hoje cantamos santo, santo, santo. Assim? Parece tranquilo, não é? Mas essas palavras deveriam nos colocar temor. Isso significa que a gente não chega perto dele. Que se chegar perto dele, a gente está em muita dificuldade. Além disso, ele é o onipotente, o todo poderoso. E ele é aquele que era, que é e que será eternamente. Sua santidade, sua onipotência, sua eternidade, com sua auto existência, são proclamadas ali naquele capítulo 4. Lembre-se, nós estamos colocando a base. O trono está armado no céu, para usar o vocabulário do texto bíblico. 24 tronos estão ao redor. Quatro criaturas. Toda descrição em termos de pedras preciosas e manifestações de vozes e nuvens e trovões. Toda ela é para deixar você com o joelho tremendo. Um batendo no outro. Se você estivesse ali, você ia se encolher. Ia achar um cantinho para ficar esperando. Tomara que ninguém me note aqui. E essa é a figura do capítulo 4. E a gente pensa sobre a adoração, sobre o culto. Meu irmão, não tome o culto como uma garantia. A gente acha que o culto é muito fácil. A gente acha que o culto é uma coisa que a gente sabe fazer. A gente leva muito tempo para aprender realmente o significado do culto e da adoração. O culto é para Deus, o culto não é para nós. O culto é para ser aprovado pelo Senhor, não pelo nosso gosto musical. Ou pelo pregador preferido. É para Deus. Você pensa nisso. Lembre-se como era no Antigo Testamento, para um sacerdote entrar na presença de Deus. Ele tinha que se preparar, se banhar, ele tinha que estar bem. Se ele tivesse algum problema de saúde, ele não podia entrar. Se tivesse alguma outra coisa acontecida com ele, ele não poderia entrar. Ele tem que botar aquelas roupas todas. Elas têm que ser colocadas em uma certa ordem. De um certo jeito, num certo momento. Para que ele finalmente possa entrar lá com muito temor. Hoje a gente fala assim, irmão, fulano, ora aí. O irmão fica de pé. Começa a orar. Não é? Meu Deus. Às vezes nem ora pelo que você pediu. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Você pede na igreja. Ora por um assunto, o irmão ora por tudo. Menos por aquilo que você pediu. Ele não estava atento. O culto é algo que pertence ao Senhor. Não vá atrás da teologia de Domiciano, o imperador romano da época em que João escreveu esse livro. Ele deve ter aberto um seminário que muita gente assistiu. É interessante que o que é dito em Apocalipse 4.11, aquela expressão, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso. Dominus et Deus nostre. Era como o Domiciano gostava de ser chamado. Ele gostava de ser chamado assim. Ele não tinha muita noção do que estava fazendo, né? Quando ele morreu assassinado, alguns anos depois, ele ia ter tido uma surpresa. No mínimo, bastante contundente. Ué, eu não sou o Senhor, não? Não, nunca foi, na verdade. Nunca foi. O culto é do Senhor, o culto é de Deus. E o Deus que é apresentado ali, como eu disse a você, ele tem peso. Em contraste com a falta de lastro, com a leveza do cristianismo dos nossos dias. Por causa de um Deus sem peso. Um Deus que não assusta ninguém. Um Deus que não pesa sobre ninguém. A adoração que você vê ali é uma resposta à revelação de Deus. E toda adoração deveria ser isso. Nossa adoração é uma resposta à revelação que Deus faz de si mesmo. E é ele quem diz, eu sou assim, eu quero isso e quero desse jeito. E o que a gente fala? A gente fala, sim, Senhor. É isso que a gente fala. É isso que falamos para Deus. Pelo menos se a gente tem algum juízo na cabeça. Senão a gente vai acabar igual domiciano. Alguém escreveu, em muitas igrejas hoje, a adoração é planejada tendo não-crentes em mente. Ou para apelar ao gosto da congregação. A verdadeira adoração, porém, tem somente um único público-alvo. O glorioso Deus assentado nos céus. O glorioso Deus assentado nos céus.